Vamos além Vamos além Vamos além Ela me disse vai, eu disse já vou Ela me disse volta, eu disse oh Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Ai que saudade de você Ai que saudade de você